Vamos ver, vamos ver como é que tá as bagulhas, tá rapaziada. Depois de muito tempo offline, eu falo que desde semana passada eu acho, temos aqui na praia ainda, temos de férias, eu achei que eu não ia ficar a semana toda em casa, aqui na praia, mas aí no fim o Márcio mandou ficar pra fazer umas coisas na desinstalação aqui, ajudar o Daniel a fazer uma desinstalação e daí nós não fomos embora ainda. Não fomos pra casa, vou bater a caminheta da Valdir. Mas aí hoje é o que, hoje é quinta, quarta, quinta, não sei o que dia de hoje. Deixa eu botar o carro da Valdir, será que eu tô lá? Vou deixar de ladinho. Ontem nós saímos e o Uno estragou. Ele tem que botar o Uno pra dentro pra ver o que é. O Uno estragou, o herói do Daniel perdeu a chave do dele. Saiu uma confusão aqui, olha. Faz três dias que tá abandonado o carro do Daniel aqui. Vamos botar o Uno e pressão pra dentro. O vidro que esteja aberto. Vai, tá de que jeito. Daí, perdi os produtos. Aí, ó. Trabalhando eletricista, mecânica e tudo. Tomamos um choppzinho. Tomamos 120 litros de chopp em quatro dias. Meu Deus, tô tendo pra morrer. Não vou conseguir nem abrir a porta dele. Tem que levar empurrando o Neira ainda. Porque ele não tá funfando. O Márcio conseguiu acabar com tudo. Não vê se eu não consegui empurrar sozinho. Tá levezinho, mas não é tão. Força. Vamos. Vamos. Vai. Não foi. O Daniel tá lá. Não vai querer ir. Vou chamar aquele herói lá pra ajudar. A empurrar. Ó, vó. Ajuda eu a empurrar lá o carro. Oi. Ajuda eu a empurrar o carro. Vamos. Exatamente. Tomar aquele herói. Ó, 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 ó. Cadê o Gotojinha? Ô, Gotojinha. Aqui. Vamos lá ajudar a empurrar o ônibus lá. Botar aqui pra dentro. Vamos ali. Ajudar a empurrar. Botar pra dentro. Vamos. Ô, o Daniel não sabe nem dirigir. Tá fazendo instalação. Vai tacar fogo na casa. Vai tacar fogo na casa. Vai, ô Gotojinha. É nóis, né, vó? Não tem o que fazer, né? De férias na praia, né? Mas estamos prontos pra tudo, né? É. Uma semana na praia. Entra ali, vó, pra dirigir. Entra ali pra dirigir. Onde? Dentro do Uno. Eu nunca sei aqui. Dentro do Uno, porque tem que empurrar, botar lá pra dentro. Porque o Marção ontem... Fe... 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 Feidona, farol. Aí. O Brasil tava dando isso aqui. Porra, não a pesou demais, né? Ah, fica pra maria aqui. Pô, mais... É, olha... Filtado de It incarnation. Filmar e empurrar não dá muito certo. Esqueira esse volante agora, avó. Botar lá dentro de casa. Cadê a chave? A chave não tá aí? Então, estrava, avó. Estrava, estrava o volante, avó. Claro que é. Claro que é, cara. Meu Deus. Ó, a princesinha lá. A chelola tá morrendo. Ó, princesinha. Um salvezinho. Vem cá ajudar a empurrar o Uno também. Vem cá ajudar a empurrar o Uno. Vem, vem, vem. Só quer ficar sentado e dormindo. Vem, vem, ajudar. Vem, vem, ajudar a empurrar o Uno. Murilo, não é essa chave aqui? Claro que é, avó. Se eu abrir o carro com essa chave... E agora? Foi arranque. Foi arranque pro pau. Não foi arranque pro pau. Foi. Vai, vai, vai. Ó o barulho. Vai pra dentro, Fedorino. Fedorino. Tá rapazinho. Não, eu sei que... Meu Deus. Vai lá, Emly. Vai lá, vai lá. Vai lá que a avó tá perdida. A Emly, pelo menos, dirigir sabe. Não, eu não sei que... Nem que o Márcio não me mandou. Só a hora dela precisa. Sai, Daniel. Sai, Daniel. Vai, vai, vai. Ela não entende igual o que o Uno. Ela não entende nada isso aí. Ela tá de calça. Ela tá de calça na casa. Tá de... Ela acurou a força do Uno também, né? Deu. O carro da lá, né? Do Marçal, nós empurramos pra dentro. E... Agora ver o que que é o problema. Tá agorizado. Se Deus quiser, sábado, vamos embora. Diz o Marçal que sábado nós vamos pra casa já. E... E voltemos à programação normal, pros vídeos e coisa errada. Eu já tô agoniado, já na praia. Creio que quem me acompanha também tá agoniado, sem vídeo, né? Mas daí eu não trouxe nem a GoPro. Se tivesse a GoPro, nossa, eu fazia uns vídeos aí, botava a GoPro na cabeça e fazia uns... Vídeo na praia e coisa errada. Mas daí não trouxe. Ficar gravando com o celular é ruim. Me acostumei a gravar com a GoProzinha e desaprendi de gravar com o celular. Dá preguiça de ficar segurando. Mas sábado nós voltamos pra casa e voltei em ativa, se Deus quiser. E aí agora nós temos só de boa. Trabalhando, tomando bastante cerveja, chope, coisa errada. E não há muito o que fazer. O negócio é curtir. Aproveitar, né? Na verdade eu queria ir pra casa, né? Eu queria ter aproveitado em casa um pouco. E daí já que não deu. Pegar, mano, umas férias e ir pra casa. É nóis. Temos juntos. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.